Uma escultura móvel e de grandes dimensões em ferro e dressas de palha de trigo está sendo montada na Praça Garibaldi, em Antônio Prado, pelo artista plástico César Cone. A realização da obra integra o projeto Ferro e Dressa, contemplado pelo edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura em parceria com a Fundação Marco Polo, com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. A inauguração ocorre na manhã desta quinta-feira, dia 20 de maio, às 9h, e abre as comemorações do município do Dia da Etnia Italiana, no Rio Grande do Sul. Em paralelo, acontece o lançamento nas redes sociais de um vídeo documentário sobre o processo de elaboração da escultura com a participação de moradores locais que compartilham seus conhecimentos sobre a produção das dressas, a moldagem do ferro e a história dos primeiros marceneiros chegados em Antônio Prado. O projeto artístico inclui alguns dos elementos estéticos mais significativos, que compõem os adornos de muitos dos 48 imóveis da cidade de Antônio Prado, considerado o maior conjunto brasileiro de casarios de arquitetura italiana, tombados e preservados pelo IFAN. César Cone conta um pouco sobre esse processo de criação. Eu tive alguns anos atrás, eu sou de Porto Alegre e vim para Antônio Prado, e quando eu cheguei aqui eu me encantei, porque eu não tinha o contato com todo esse legado artístico, arquitetônico, artesanal da cultura italiana. E a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho nesse sentido, eu já tinha feito, fiz um trabalho que foi o trabalho, eu sou joalheiro, e eu comecei a coletar objetos na colônia, pedaços de ferramentas, dobradiças de portões feitas para os ferreiros. E eu desenvolvi uma exposição, uma coleção de esculturas, que eu peguei esses objetos, e trabalhei com prata e pedras preciosas. O título acabou sendo Joias da Imigração, porque, como eu sou artesão, a gente acaba reconhecendo o talento e a habilidade desses artesãos. Então, eu tenho dito que Antônio Prado também é uma joia da imigração. E, a partir daí, eu tinha essa ideia de fazer, eu tive uma oportunidade, eu fiz uma escultura que foi maravilhoso de Natal, em que eu usei essas técnicas do ferro e das brechas para o trigo. Ela tinha cinco metros, e ficou muito legal. E eu tinha a ideia de fazer uma escultura de grandes dimensões, uma maior. E aí, sou um juízo digital, que é um digital da criação e formação de diversidades das culturas, da Lei Aldir Blanc, através da Fundação Marcopolo. E eu escrevi esse projeto. Eu tive um projeto pronto, a escultura, o projeto, ele é uma escultura, a produção é uma escultura e um filme. A escultura, então, ela tem 12 metros por 13 metros de altura. Ela é toda feita em ferro, que é uma referência ao trabalho dos ferreiros que aqui chegaram, que usaram essa tecnologia do ferro, nas ferrarias que produziam ferramentas, roda de carreta, dobradiças, enfim, uma infinidade de objetos. Então, eu uso os ferros como uma referência a esses ferreiros. Eu uso as preças que a palha de trigo tem usada para fazer as portas, fazer os chapéus, enfim, que é um utensílio do dia a dia, dos agricultores. E uso outros elementos da estética, que são os lambequins que tem nas casas. Então, a escultura tem detalhes que são esses lambequins. E no centro dela tem óculos de porão, que são essas graves, as dombras que eles colocavam nos porões para impedir a entrada de bichos. E também há arranhamento. Tanto os óculos de porão como os lambequins, eles também denotavam um certo status. A vida que tinha um pouco mais de posse, aí tinha uma casa mais ornamentada. Ela vai ser giratória, ela tem um eixo central, e ela vai ter um movimento, as pessoas vão poder interagir com a obra. Então, foi algumas coisas que a gente... Umas eu pensei quando estava idealizando a obra. E outras vão surgindo, a própria obra vai se construindo. E vão aparecendo coisas. Essa coisa do movimento, ela tem a ver com a migração. Então, esse movimento também... Porque a migração é um movimento. São pessoas que saem em determinado lugar e vêm para outro lugar. Então, eu quis imprimir, de alguma maneira, essa dinâmica. As pessoas poderão circular por dentro da obra e, ao mesmo tempo, através do tato, explorar as diversas texturas dos materiais. A obra permanece na Praça Garibaldi até o dia 11 de junho. A partir do dia 12, será exposta na capital gaúcha, junto ao Monumento Expedicionário no Parque da Redenção. Para a jovem pã, Isa Severo.